Olá, Gabriele. Desde 2013 é comemorado aqui em Pouso Alegre a Semana da Consciência Negra. E para falar dos eventos da semana neste ano, eu vou conversar agora com o Mário César Barbosa Ribeiro, que é o presidente da Associação da Raça Negra aqui de Pouso Alegre. Seu Mário, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar com a nossa equipe. E esse ano, a Semana da Consciência Negra, tem um motivo a mais para comemorar, já que na sexta-feira, dia 20, será a feriada aqui em Pouso Alegre da Consciência Negra, né? Pois é, então, foi entendido assim pela Câmara Municipal e também pelo prefeito, da necessidade de decretar em Pouso Alegre esse feriado que já existe, já foi decretado em mais de mil cidades aqui no nosso país. Então, Pouso Alegre também não poderia ficar fora desse contexto. E para nós, negros, é motivo a mais para que a gente possa abrir a nossa história, para que os alunos possam pesquisar e rever tudo aquilo que aconteceu com o nosso povo. Essa semana será uma semana de reflexão, né? Está programado alguns eventos, né? Dentre eles, no Serra Sul Shopping, a partir de amanhã, na quinta-feira, haverá uma exposição de trabalhos infantis e educacional. Os alunos vão apresentar telas, né? Pinturas em tela lá no Serra Sul Shopping. E também, no dia 20 de novembro, 21 de novembro, desculpa, nós vamos fazer a eleição, vai haver o desfile e eleição da Beleza Negra lá também no interior do Serra Sul Shopping. E, simultaneamente, nós faremos a entrega da medalha ao Grande Guerreiro Zumbi dos Palmares a algumas pessoas aqui da cidade que fizeram jus a essa comenda, né? E, também, na Praça de Esporte Joaquim Moisés, aqui na rua Joaquim Coelho Júnior, vai haver uma competição esportiva, um partido de futsal, também em comemoração a essa data. Mas nós podemos garantir que o interesse nosso é levar as pessoas em melhorias no âmbito cultural, educacional, eu já tenho dito várias vezes que nós, negros, já fizemos bastante para esse país, nós trabalhamos muito e foi derramado muito sangue e isso não pode ficar esquecido. Mas essa data nós temos como um marco da resistência, porque Zumbi dos Palmares foi um verdadeiro líder, né? Então, a memória dele tem que ser lembrada, sim. E eu peço às pessoas que procurem entender dessa maneira. Não é um feriado para simplesmente vender roupa ou objeto, é sim para lembrar a memória daquelas pessoas que já faleceram e que morreram para dar a esse país um futuro que a gente pretende dar continuidade nesse trabalho. Então, eu espero contar com a presença, principalmente lá no Serra Sul Shopping, para esses eventos. E não houve tempo para que a gente pudesse preparar um evento mais abrangente, principalmente no dia 20, porque não sabíamos qual seria o resultado dessa empreitada lá na Câmara Municipal com relação à aprovação ou não de 20 de novembro como feriado. Mas haverá, sim, aqui uma concentração de pessoas para fazer homenagem às Zumbi dos Palmares no dia 20. Não sei bem precisar o horário, mas será durante o dia, na sexta-feira. Semora, muito obrigado pelas informações. Gabriel, então, foi decidido após uma lei municipal que a sexta-feira, dia 20 de novembro, é feriado aqui em Pozo Alegre da Consciência Negra. E os eventos que acontecem no final de semana, no Serra Sul Shopping, também no ginásio, que terá uma partida de futebol alusiva à Consciência Negra. São todos gratuitos. E fica aí o convite aberto a toda a população. Voltamos com você aí no estúdio.